Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é trocar uma ideia sobre o HSML. Mais um mês que a gente tá acompanhando aí o fundo e tal. Vamos lá, ver como é que ele tá. Cara, muito sossegado aqui. Zero estresse, não se incomoda e tal. Depois que ele resolveu aquela questão da alavancagem, né? Ficou muito sossegado aí, muito tranquilo. Vamos ver as taxas aqui. Tem que ter taxa de performance. É um câncer na indústria. Mas tem, né? Fazer o quê? Patrimonial 108, Cota Mercado. Tava até em valores bem interessantes aí. Recentemente, galera. Eu tava... Tava vendo, vou até mostrar aqui pra vocês. Claro, o dia que eu tô gravando é uma coisa, né? Esse vídeo vai ao ar daqui a uns quase 10 dias. Aí, tá 92,40, cara. Tá fulezaço, né? Fulezaço, precinho. Tá no precinho, pagando mais de 10% nesse preço. Muito bom. Caiu bem recentemente, né? Pagou 80% por cota. Segue com esse pagamento. Já não é de hoje. 197 mil cotistas. Destaque desse fundo, né? O único fundo que tem mais de 50% dos ativos, o controle e tudo mais. O desempenho operacional segue superior ao ano passado. A gente teve um aumento de 17% no anual, mas tiveram alguns efeitos não recorrentes. Teve um destaque também de alguns shoppings. Foi Osasco, Berara, Apatio, Maceió e o Grande Aviana. Os três primeiros impactados por eventos extraordinários, conforme eu comentei com vocês. Nas vendas, tá indo bem. A inflação nos últimos 12 meses foi 4,5% e em julho o aumento foi de 9, cara. Cara, muito bom, né? Muito bom. E o desempenho dos cinemas foi de destaque aí. Via Verde teve um aumento de 23% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano anterior. Muito bom. E o fluxo de veículos também subindo e tal, cara. Tá indo super bem os ativos aqui. O Pátio Maceió também tá indo bem. É destaque no terceiro mês consecutivo. Venda superior a 60 milhões de reais. Em breve, agora em setembro, né? Ele recebe a segunda parcela da venda do Pátio Maceió. E isso vai destravar aí 62 centavos por cota. Então, no fundo, não vai ter problema em conseguir manter esse patamar de distribuição. E, pra finalizar, eles estão aí inaugurando o Coco Bambu lá no metrô do Curuvi. Essa é uma estratégia que eles usam pra tentar ver se melhora o ativo. Então, eles botam algumas opções gastronômicas lá pra deixar um pouco mais atrativo. O fundo pagou 80 centavos por cota. Então, a gente viu que 9,9 já tá em 10%. Já subiu pra 10%. Resultado do fundo. Gerou 57, pagou 80. Galera, todo... Todo não, porque agora tá acabando, né? O Visc já acabou. O HGBS tá acabando. O MOL já tá acabando. Só sobrou o XSML e o HSML entregando não recorrente. Galera, todos os fundos de shopping estão entregando não recorrente. Uma hora vai acabar. E o que vai acontecer? A renda vai cair. Então, não adianta ficar desesperado. É um movimento que faz parte, né? Que faz parte aí devido ao fluxo de não recorrente por venda de ativos. Então, chegar no final desse fluxo... Claro, esse aqui vai ser o último a cair, mas o XSML é o próximo a cair. Quando eu cair, não é porque o fundo é uma bosta, porque é ruim, parou de gerar receita. Não, cara, esses fundos estão voando, tirando o... Acho que o MOL e o Visc, que não estão com aquela coisa toda. Mas tirando esses dois, cara, tá todo mundo voando, indo muito bem. XSML, KSML, acho que são os dois destaques aí de performance. E aí, velho, é... Porventura. A renda cair não é algo ruim. A gente tem que entender. É um ciclo de não recorrente. A gente tem o setor de shopping centers, não só de shopping, mas vários fundos imobiliários, cara. Vários fundos. Entregando resultados não recorrentes. Todo mundo começou a entregar. Porque é aquela coisa, né? Um fundo começa, aí o outro vai, o outro vai. Quando vai, todo mundo vai começar a vender coisa, porque senão você fica pra trás, em frente a alguns concorrentes. E aí virou esse frenesia, essa suruba de vendas, e agora tá acabando. Então a gente precisa ficar ligado aí, porque faz parte. É uma coisa já esperada e tudo mais. O resultado acumulado desse fundo estava em 43 centavos, caiu pra 20. Ele vai receber 63 centavos, então vai subir pra 83 e ele vai conseguir manter esse patamar até fevereiro de 25. E aí lá a gente vê, chegando mais próximo a gente vê. Mas a grande questão é essa. Todo mundo tá entregando lucro de venda. E isso é muito perigoso, porque a hora que acaba, a cota fala assim. Bom pra quem ia comprar, óbvio. Você quer comprar HSML quanto? A 92 ou a 80? Eu quero comprar o 80, né? Se puder, seria muito bom. A questão de liquidez do fundo, tá bom? Não tem nem o que falar, né? Em linha com os últimos meses aí. Aqui a questão da alavancagem do fundo, que é de 18,8. Assim que ele receber toda a grana do Maceió, vai reduzir bem essa alavancagem, que ele vai pagar mais coisas. Então o fundo vai fazer uma situação mais confortável. Mais ainda, né? O NOI teve um crescimento de 17%. A gente já comentou das receitas não recorrentes. E as vendas estão indo muito bem. A taxa de ocupação subiu um pouquinho no mês. 95,5% está excelente. Então aqui a gente vê os indicadores, ó. As vendas, 9% de crescimento. O NOI cresceu 17%. No acumulado do ano, tá crescendo 10%. As vendas crescendo 8%. Tudo bem quase duas vezes aí o valor da inflação. Custo de ocupação, ele nem explica, ó. Custo total do lojista. Lugar, condomínio, pererê, 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 divido pelas vendas. Vida de implência, zerada, zero estresse. Taxa de ocupação que subiu, uma merrequinha. Aqui a gente vai compostando o NOI por cada um dos ativos e tudo mais. Logia de lojas e tudo mais, aquela coisa toda. Os ativos em si, todos ele tem que ter um controle. Então ele capita. Isso é muito importante. Aqui tem um vídeo tour 360 dos ativos. Eu já mostrei pra vocês em vídeo passado. Não vou mostrar aqui, mas você clica aqui. Vai pro... Aqui, vamos mostrar. Vamos mostrar rapidamente. Vai. Você clica aqui, ó. Ele manda... Ele manda pro... Pro YouTube. E aí você pode ver... Aquele vídeo 360, ó. Que você consegue girar. Aí você vê lá o cara da HSI mostrando. E você consegue dar, tipo, uma passeada junto com ele no... No shopping. É bem breve. Acho que não chega a mostrar o shopping inteiro e tal. Mas assim, é bem legal pra você ter uma ideia mais ou menos do que que é pra você estar lá, né? Pra você estar lá dentro do ativo. Legal esse tipo de coisa, né? Acho que as gestoras deveriam investir mais isso. Mesmo que seja coisa rápida e tal. Pra mostrar. Imagina, você pegar uma câmera dessa e ir entrando num galpão logístico, mostrando a operação e tal. Pô, seria bem legal. Acho que deve deixar ali o negócio mais... Mais próximo do cotista, né? Caminhamos pro encerramento. Pátio Maceió. Vamos ver aqui os indicadores de cada um dos ativos. Pátio Maceió. Sempre falando vendas primeiro e depois do NUI. Vendas. De 60 milhões de reais, crescimento de 8% em relação ao ano anterior. O NUI cresceu 24. Ele comentou. Impactado por eventos que ocorreram no mês do shopping. Aumento de receitas e locações temporárias. E altos custos com mais relação ao ano de julho de 23. Então a gente teve custo elevado ao ano anterior. E esse ano a gente não teve esses custos e ainda teve locação temporária. Que acabou dando uma turbinada. O Granja Viana. A gente vende vendas. Variação de 15%. O NUI cresceu 12. O Osasco. Vendas cresceu só 10%. Foi pouco nesse mês. O NUI cresceu bastante. Ele comenta. Impulsionado pra alta recuperação da indiferença. Recebendo antecipado de aluguel. Aporte condominal elevado ao ano anterior. Então ele explica aí o que aconteceu. O metrô Tukuruvi. Tá indo bem. Positivo. Eles estão trabalhando nesse ativo e tal. E tal. Coco Bambu aí. Tem... Tem Pecorino. Tem Outback. Tem não sei o que. Enfim. A ideia até tá deixando ele um pouco mais atrativo. O Via Verde lá no Acre. Também tá indo bem. 23% de crescimento de venda. 5% no NUI. O Paralela. Também no bem. 8,12. O Uberaba. 4,31. Por que que veio em 31? Por conta de receita do CD1. Que é a exceção de direito de uso. É quando você vai ocupar o espaço no shopping. Você paga uma luva. Não é só o aluguel. Você acha que você é só. Ah, quero ver uma loja no shopping aqui. Vou entrar. Não. Você vai. Ah, você vai entrar. Tá bom. Paga aqui 100 mil aqui pro pai. Que aí você entra. E depois você paga o aluguel. Tipo. Foda, né? Mas é o que é. E assim. É isso, galera. Então o fundo tá indo muito bem. Tendo o que falar. Os indicadores e tal. Aquela ladainha de venda da gestora da HSI não foi pra frente. Pelo menos por enquanto. No dia que eu tô gravando não teve nenhuma atualização. Caso. Nossa senhora. Caso ocorra alguma coisa. Certamente vai ter vídeo no canal sobre o assunto. Mas aí não teve nada. Nem rumou, cara. Não se fala mais sobre esse assunto. Então vamos ver aí. Aquela coisa, né, galera. Comprar uma gestora é um investimento alto. E quem vai fazer investimento alto no Brasil? Vê que tá. Tá sendo doido, né? Mas assim. Vamos acompanhando. Se tiver alguma novidade eu comento. Beleza? Então valeu. Até a próxima. Fui.